O candidato Dorico Romano, antes que, quando tu falou a primeira vez, tu veio aqui a primeira vez, deu uma treta com ele e tal, e como é que foi pra receber ele, vocês foram aqui aqui, né, entrevistar ele, como é que foi essa resenha com ele, o encontro? Cara, a gente fez com ele no estúdio da Copeiro lá também, né, pra galera que não sabe, pra galera que não sabe a treta que deu, quando a gente tinha um programa com os guris da Rádio Inferno, que era o Intiagrenal na Jovem Pan, né, que era só na internet, não era a Jovem Pan no rádio, a gente tinha um projeto juntos lá e tudo mais, e aí um dia numa mesa redonda, a gente debatendo com os colorados e tal, um dos guris do Inter me perguntou, meu, por que que o Dorico tá indo embora do Grêmio, afinal? Eu falei, meu, acho que é porque os jogadores não curtem ele, né, o que tá rolando aí, tinha o áudio do Edilson, cara, e o guri que era nosso estagiário na época, não vou dizer o nome, porque ele é um querido, né, adoro ele, amigão, gente boa, que é colorado, mas ele não fez de propósito, ele não fez na maldade, né, porque realmente ele é bem profissional, ele tuitou, olha, o Dorico está indo embora do Grêmio porque os jogadores não gostam dele, Juliano Brito, ele foi muito verde. Ele foi muito verde na parada. E eu tô falando do início de 2018, o Grêmio recém-campeão da América, o Dorico, nossa, o dirigente campeão da América, entendeu? E aí, meu, aquilo caiu como uma bomba no Twitter, eu tinha uns, sei lá, 18, 19 mil seguidores no Twitter, eu cancelei minha conta, perdi a conta, porque, meu, a galera me xingou de tudo, assim, foi a única vez que eu tive um hate fudido, assim, meu, de me xingar, assim, e eu, meu, me deram um hate fudido, eu cancelei a conta, foi um pepino gigante, aí eu tentei falar com o Dorico, o Gabriel tentou, ele quase nos mandou longe, disse que não queria falar, não, estão pedindo pra eu ir nessa rádio aí, que fala mal de mim, não, não, vou ir, foi assim, tá, passou, nunca mais ele falou com a gente, nunca mais falou comigo, beleza. Chegou a época da campanha, o assessor de imprensa, que não é o Guilherme, um outro cara, entrou em contato comigo, falou assim, ô, meu, vamos levar o Dorico aí e tal, pô, ele tá querendo conversar com vocês, eu falei, interessante, né, agora que tá em época de eleição, ele resolveu, assim, que ele quer conversar com a gente, falei pra ele, não vai vir aqui, falei assim, falei bem assim, não quero que ele venha aqui, ele não conversa com a gente, não quero que ele venha aqui, ah, mas o Guerra foi, vocês têm obrigação, não, eu tenho obrigação de levar ninguém, eu levo quem eu quiser, falei assim, bem assim pro cara, não tô nem aí, falei, ah, vai apoiar o Guerra? Não, cara, não vou apoiar ninguém, só que eu vou levar só o Guerra, porque o cara nunca quis saber de mim, aí eu falei pro Gabriel, o Gabriel ficou puto comigo, não, meu, a gente tem que ser democrático, ele falou assim, né, se a gente defende o lance da democracia, que a gente sempre costuma falar, né, vamos ter que trazer o cara também. Olha só, você esperou em mim, então? E aí, velho, e aí eu, tá, beleza, meu, aí eu entrei em contato e ele foi lá, e aí quando ele chegou lá, ele chegou lá com uma galera, o assessor dele e tal, que é o Guilherme, lá da TGST, todo mundo conhece, chegou lá com uma galera e tal, e a gente falou com ele do episódio, pô, cara, a gente falou aquela vez, tentamos falar contigo, foi posto super grosso com ele, ah, mas passou, gurizada, tá tranquilo, não sei o que, fez o programa com a gente e tudo mais, mas ficou, sabe quando tu sente que não tem fechamento com o cara? O cara não curtia muito a gente, velho, sabe? E aí a opinião pessoal minha, né, velho? Eu acho que as pessoas que compunham o grupo lá dele político, a galera que tava por trás, era uma galera que eu não fechava muito, que eu não gostaria que assumisse o Grêmio, vamos dizer assim. E o Guerra, cara, a gente se aproximou dele por uma coisa bem inusitada, a gente registrou a nossa marca da Copê, com uma empresa, e essa empresa sempre cobrou umas taxas da gente e tudo mais, e enfim, tudo certo, pagamos, a marca tá protegida por 15 anos, e do nada surgiu que tinha um, como é que se diz, uma contestação da nossa marca por parte do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E o Bá, fudeu, vamos perder a marca, né? E eu olhei que a empresa que tava acontecendo é a empresa do Guerra, que faz isso há anos pro Grêmio, né? Cuida das marcas do Grêmio, né? O Mosqueteiro, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, cuida das marcas. E eu falei pro Gabriel Bá, meu, acho que é a empresa do Guerra aqui, falei assim, né? E o Gabriel Bá, vou ligar pra ele, né? E o Guerra nem sonhava em ser candidato a presidente. E o Gabriel ligou pra ele, e eu falei, bá, lembro de ti, sim, na pergunta do quem é dourado, eu tava lá, porque ele tava o Guerra, os anota, o Maicon e o Gabriel, tava perguntando, bá, lembro, sentiu o Gabriel. Aí o Gabriel explicou, ele, não, faz assim, gurizada, capaz, eu nem tenho acesso às vezes às coisas que acontecem, ele disse, né? A minha empresa tá lá, tão tocando, me mandem a marca nova, porque eu tinha registrado com uma marca que era uma bolinha, com umas pinturas de tinta na cara, assim, copeiro e tal, uma coisa meio torcedor, e realmente parecia o Grêmio, tinha as estrelas e tudo mais, e aí a gente mandou só o copeiro TV, e ele falou assim, ó, paguem só as taxas que eu registro de graça pra vocês. Ele foi super queridão, né? Não por isso, não é por causa disso que a gente apoiou ele, não tem nada a ver, é, cara, pelas opções que tinham, entendeu? Tinha o Brasinha, que a gente sabe que não ia concorrer, completamente pirado, tentando fazer com que a eleição não acontecesse. Nem vou falar, mano. Não, não dá pra levar a sério, né? Com todo o respeito ao Brasinha, que é um torcedor do Grêmio, é um cara que, poxa, leva as cores do Grêmio, fala bem do Grêmio, mas não dá, né? As coisas que ele tentou fazer. Tinha do outro lado ali o Odorico, né? E não gostava de muitas pessoas que estavam junto com ele. Repito, não tem nada contra eles, absolutamente nada, só não simpatizava, e aí é o meu direito, entendeu? E aí tinha o Alberto Guerra, que é um cara que, porque assim, cara, o Odorico, a gente sabia por vários jogadores que ele não tinha poder de decisão, que ele não contratou os principais jogadores que vieram pro Grêmio. A maioria das negociações quem fez foi o Renato, na época. A gente tinha essa informação por parte dos caras também, né? E já o Alberto Guerra, não, cara. Ele passou aqui no Grêmio, na época que ele passou aqui, foi em 2010, ele ajudou a montar. Quando o Renato assume, junto com o Alberto Guerra, eles montam aquele time do Grêmio que saiu da zona de rebaixamento pra ir pra uma Libertadores. E eles montam as pressas daquele time com o Wilson, Paulão, Gilson, Clementino, lembra desse time aí? Claro. Falava que o Clementino Olímpico vinha abaixo, né? Ele entrava, fazia gol direto e tal. Quem precisa de Ronaldinho, temos Clementino. Então, pô, e era um baita time. Douglas, Hockenbach, um time máximo, né? O Grêmio foi pra Libertadores. Pô, trabalho do Guerra aí também, né? O sangue que faltava no time de DC, Scania e Medilson foi o trabalho do Guerra também. Não tô desmerecendo nada de trabalho do Odorico, que tava lá, fez o trabalho dele, beleza? Só que ele não tinha essa participação no futebol que ele vinha dizendo que tinha na campanha, né? E o Guerra sempre nos atendeu muito bem, sempre foi muito solícito, sempre foi muito educado, sempre foi muito coerente, na minha opinião, na campanha, né? Tanto é que meter o pau nele, ele tá trazendo o Carbagio, o Cristaldo, e tá em vista de fato a gente anunciar o Soares. Três caras que ele falou que ia trazer, que ele era o eleitoreiro e ele tá trazendo, entendeu? Se vamos ser campeão, se a gente vai ter um time, não sei, aí dentro do campo, mas que tá empolgante, tá? Entendeu? Então, por isso, cara, que a gente acabou, eu e o Gabriel, pessoa física, apoiando mais o Guerra, né? Ficando mais do lado dele. E diferente do que aconteceu, dos apoios do Darlay, não aconteceu e tal, a gente acabou ficando ali porque a gente entendia que era o melhor pro Grêmio, né? E eu acho que na vida a gente tem que ter lado, meu. A gente não pode ficar em cima do muro nas coisas, né? Ah, eu vou ficar aqui porque se o fulano ganhar, daí ele não vai me atender, como falaram pra mim. Uma pessoa lá da campanha do Odorico, cuidava da parte de imagem dele, um dia me chamou e falou, bah, meu, tu postou que o Guerra, que é o Kahneman, mas tu não postou que o Odorico disse que quer também. Eu falei, meu, eu nem sabia que o Odorico falou isso. Onde é que ele falou? Não, falou na rádio e tal, posta aí. Eu falei, não, vou postar então, não tem problema. Falei, postei. Ele é porque se tu não convidar muito o Odorico pra ir aí, não postar muito as coisas nossas, não sei o que, vai ficar meio ruim quando o Odorico assumir. Eu falei, mas ruim, em que sentido? Falei assim pra ele. De repente a gente não vai te atender e tal. Falei, ah, é assim? Falei assim pra ele. Foi assim, velho. O assessor? O assessor. Não o assessor dele. Ah, tá. Um outro... Não o Guilherme. Não o Guilherme. O Guilherme foi muito boa a relação sempre. Sempre. Apesar de muita gente ter restrição, o Guilherme, muita gente tem na imprensa. Sempre foi muito boa a relação com ele, né? Uma vez só que ele me chamou, eu falei, tá, tu vai me pautar agora. Eu posto o que eu quiser, velho. Né? Tá tudo certo. Já da parte do Guerra, não, meu. A gente criticou algumas atitudes dele na campanha e tal. Nunca ninguém falou nada. Muito pelo contrário. Sempre foram super solistas, nos atenderam, nos mandaram material e da parte do Odorico sempre tinha uma pressãozinha. Entendeu? Que também acabou nos ajudando a não... a não ter simpatia por ele, né? E a gente simpatizou mais com o Guerra. E ainda bem, cara, porque a gente tá vendo que tá sendo até então, né, uma gestão muito profissional, galera de sangue novo. A gente sabe, e ninguém é criança aqui, todo mundo sabe que por trás da campanha do Odorico, quem mandava na parada é o Alberto Price. Se ele vencesse a eleição, o cabeça do negócio ia ser o Price, que já se perpetua desde os anos 80 no Grêmio. Acabou desses velhos, meu. Entendeu? Chega. Entra a eleição, sai a eleição. Quem tá lá, o Alberto Price, com todo o respeito, é um senhor que não tem mais condições, tem que estar em casa. Entendeu? Como vários outros ali, que a gente conviveu no dia a dia do CTI via que os caras são gente boa, são legais, mas eu sou gente boa, tu é gente boa, tem gente boa, mas a gente não pode ter um cargo no Grêmio, não pode ser vice de futebol do Grêmio. E a informação que a gente tem hoje é que o ambiente melhorou 300%. Por quê? Porque é uma galera nova, meu. E eu não tenho preconceito nenhum com quem é mais velho, mas é uma galera que não tá mais atualizada, que tava ali. É uma galera que tem um pensamento lá nos anos 80, 90 ainda, no discursinho mágico. Entendeu? No, ah, vou indicar meu amigo pra botar no cargo. E a galera que tá ali hoje não é, meu. A gente vê que é uma galera nova, o papo é renovado, a resenha tá renovada, é uma galera que tá afim de fazer o negócio acontecer. E não é aquela galera cansada que já tá há anos no clube. Tu tá há anos na mesma coisa, meu. Tu não tem, de repente, daqui a pouco motivação, tu tá cansado de fazer aquela mesma coisa, tu não consegue te reinventar, é difícil. Tu não vai nem pra empresa, tu não fala com as pessoas. Tu não fala, sabe? Olha agora a gestão do Guerra ali, a gente viu o Paulo Calé, isso, fala com todo mundo. Nossa, ainda tô falando com todo mundo. Com todo mundo. Cara, a gente tá sabendo o que tá acontecendo por causa dessa nova gestão. Exatamente. O podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio.